E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, o vídeo de hoje tá muito, 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 muito legal, então merece o seu like. É o quê? É um desafio, um desafio, um desafio da... Da história, da história, da história, da história, da história... Galerinha, a gente vai fazer a guerra dentro da piscina e a gente vai ter que aceitar uma na outra, só que não vale daqui pra cima, senão machuca a cabecinha, então só pode ou aqui na barriguinha ou aqui nas costas. Não, vocês viram de costas e daí uma tira e depois a outra tira. Só um pouquinho. Eu vou entrar na água? Entra, entra, entra. Quando a mãe atira, a mulher fica de costas pra não bater no rolho. Vai, mãe, tira, vira de costas. Ai, estourou na minha mão, peraí! Não pare! Vai! Um, dois, três, e... Não! Isso machuca! Vai machucar? Não, mais ou menos. Tem que ir mais esse pedaço. Tá, vai estar. Vai estourar, vai lá! Ah! Ah! É um! É um! É um! É um! Eu fiz isso, é uma coisa. É o que caiu aí dentro antes. Um peixe veio do esgoto do mar. Gente, tem duas coisas no chão. Meu Deus do céu! Não vai adivinhar o que tem aqui. Um super copo cheio de água! Não! Será que ele vai tomar? Não! Daqui! Não, né mãe? Um copo caiu do unicórnio! Ah, é! Errei! É um! É dois! É treze! Ah! Não! Tá, vale de frente! Fala uma atirando na outra, senão não tem graça. Daí pode ser defender. É um! É dois! É treze! Tocou! Tocou! Aaaaaah! Não estourou! Não estourou! Não estourou! Não estourou! Não estourou! Não! Olha ele no papel! Ó gente! Se colocar no chão, estoura! Quer ver? Ó! Se colocar no chão, estoura! Eita! Não estourou! Sabe o que eu falo? As falas são muito fortes! Vai! Vou acertar a mãe lá! As falas são muito fortes! Não adianta, não estouram! Não estouram! Essa garra de balão vai ser difícil! O primeiro que acertar ganha tudo! O que você acha, bilhininha? O que acontece, bilhininha? Vai mais longe daí, está vindo no meu anjo! E agora? É difícil! O primeiro que acertar vence! O primeiro balão vai estourar nessa série! Não estou doida! Não estou doida! É difícil! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu quero que peguei ele! Vamos mudar essas regras aí! A gente pegar o balão! Quer pegar o primeiro balão que eu não jogar? E aí o jogo! Isso! Pode ser? Tira o balão para eu pegar! Joga! Vai! Vai! Não fale nisso! Vai então! Atira bem alto! Atira bem alto! Isso daí você não estoura quando pega! Errou! 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 Meio alto! Errou! Vai! Vai! Ele deu pesado! Ele deu pesado! Ele deu pesado! Errou! Chegou? Um ponto pra Milena. Um pontinho. Vai você. Joga de volta, Lupe. Esse balão é o grande vencedor. Vamos deixar ele aqui, ó. Gente, olha aqui que defesa. Ele vai girar. Olha aqui. Ele vai girar há pouco tempo. Ele está curado. Deixa eu ver. Ai, que isso, né? Melhor dele, gente. Temos que homenageá-lo. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Ah! Curado! Vamos lá, que é o próximo. Vai lá, Mileninha. Vai! Vai, Mileninha. Atira bem alto pra cima. E a dois? E a três? Passei. Mais um ponto pra mim. Tá dois a um. Ah, me dá o mesmo balão. Abre. Vai. Não é o mesmo. Tá. Tá só o mesmo. É um grandão. É fofão. Acho que era esse. Vai. Você tem mais um ponto pra empatar. Vamos lá. Tá dois a um. Vai lá, mãe. Bora lá. Eu que jogo? Sim. Olha lá, filhinha. Pega lá. E eu vou o palpeário. Esse balão. E agora vai ser um saque de vôlei. É doze. É treze. Uma vez. Só aqui. Desgatou. Um, dois, treze. Câmara lenta. Peguei! 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 Peguei, peloturinha! Peguei! Peguei, peloturinha! Peguei, peguei! Peguei, peloturinha! Peguei, peloturinha! Quer o mesmo? Quer o mesmo pra essa sorte? É um, é dois, é treze! Vai, o mesmo! Vamos lá. Quase! E agora a competição de quem mais acerta o aro? Tá na minha frente que eu vou mostrar lá. Mais treze. Foi! Agora tá torto? Como é que eu vou acertar? Tenta! Um, dois, treze! Dois, três, vai! A minha tá ganhando! Quatro, cinco! Ah, é tempo! Não vale, gente! O tempo não vale! O tempo não vale! O tempo não vale! O tempo não vale! Três, sete, oito, nove, dez, oito, nove, dez, oito! Dois, doze, treze, quatorze, quince, dezesseis, 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 dezoito, dezenove, vinte! Vinte! Empatou! Vinte! Vinte, empatou! Falei aqui, filha! Ó, vamos lá! Não, não! Calma! 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 Vamos bater junto com o balão! Ai, calma! Vamos estourar o balão de barriga? Não! Vamos! Vai! Vamos estourar o balão de barriga! No peito, em cima! Aqui! Abaça o queixo! Um, dois! Vamos estourar o balão de barriga! Vai! Não! Deve ser despeito! Um, dois, três! De novo! Vai! Vai! A câmera lenta, produção! E é um! E é dois! E é três! Ai, que medo! Não! Vai! Agora, vôlei com o balão! Vai! Ah, vôlei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos encerrar! Está muito tarde! Já está ficando muito frio! Você estourou o fismo! Vamos lá! Isso aí, galerinha! Então foi isso, galerinha! Essa foi a gincana com os balões! Eu espero que você tenha gostado! Se você gostou, dá o seu like! Se inscreve aqui no nosso canal! E é isso! Um beijo! Tchau! E até o próximo vídeo! Ai, mãe! Cuidado! Não deu! Não está dando certo! É melhor nem chegar perto! Hoje eu tô muito azarada! É melhor ficar parada! Não está dando certo! É melhor nem chegar perto! Hoje eu tô muito azarada! É melhor ficar parada! Seina a bateria na rua! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto